Fala galera do canal, estou aqui para as frases da semana e como vocês podem ver agora nós vamos falar dos pontos cardinais, os Ilmansunat, que para ser sincero até hoje eu tenho dificuldade em português mesmo, a identificar que o lés é a minha direita e o oeste a minha esquerda, em cima fica a minha direita, em cima é o nordeste e embaixo o sudeste, aqui a minha esquerda em cima, noroeste e embaixo o sudoeste, então em finlandês o norte é Pohjoinen, Pohjoinen norte, o sul é Etelá, Etelá é o sul, o leste, o leste é Ita e o oeste é o lance, a minha esquerda, lance. Agora, o nordeste, Kôilinen, Kôilinen, o sudoeste, Ká, Kô, Ká, Kô. Agora, o lado do lance, o oeste, em cima é o luode, o noroeste, o luode e o sudoeste é o lounas, que é engraçado que a mesma palavra é para almoço, lounas, sudoeste. Então, vamos lá, Pohjoinen, Etelá, Itá, para o lado da Rússia, lance, para o lado dos Estados Unidos da América, Kôilinen, Bahia fica no Kôilinen, nordeste, Ká, Kô, Rio de Janeiro fica no sudeste, Amazônia, fica no luode, que é o noroeste, e o lounas é o sudoeste. Entendeu? Então, só isso daí. Então, agora vamos para as frases. Frase número um. Estou de viagem para o sul. Frase número dois. Missa Siaitse, Rio de Janeiro. Onde se localiza o Rio de Janeiro? Missa Siaitse, Rio de Janeiro. Ou Missa Rio de Janeiro Siaitse. Às vezes, meio confuso isso aí, mas... Então, frase número três. É, a resposta para essa pergunta, né? Rio de Janeiro Siaitse, Ká, Kossa. Ká, Kossa. O Rio de Janeiro se localiza no sudeste. Rio de Janeiro Siaitse, Ká, Kossa. Frase número quatro. Missa Bahia Siaitse. Ou Missa Siaitse, Bahia. Onde a Bahia se localiza? Siaita. Se localizar, né? O verbo. Onde a Bahia se localiza? Missa Bahia Siaitse. É a última frase. Número cinco. Bahia Siaitse. Coelicessa. Bahia Siaitse. Coelicessa. A Bahia se localiza no nordeste. E acho que ia estar bom por hoje. Então, se você gostou, se ele foi útil, deixa o like, se mantém inscrito. Se inscreva se você não for inscrito. Parou por aqui, porque é o destino para você se inscrever. Tamo junto, que é nó. Valeu. Tchau. Tchau.